O Espírito Santo atingiu a maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O Estado obteve a nota 4.4, à frente de Goiás, São Paulo, Pernambuco e Ceará. Mas ainda assim ficou abaixo da meta, que é de seis pontos. O IDEB leva em conta as notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e as taxas de aprovação das escolas. Os dados foram anunciados hoje pelo Ministério da Educação e comemorados pelo Governo do Estado. Nós estamos celebrando com os nossos jovens, com os nossos educadores, com os nossos professores, esse resultado extraordinário de ser, termos aqui no Espírito Santo, o melhor ensino médio do Brasil. É um resultado, nesses tempos difíceis que o país está passando, a gente conseguir. Isso é fruto de um movimento, de um trabalho, um trabalho que valoriza a aprendizagem. A escola, as nossas escolas têm claro que a escola tem que promover o jovem no que diz respeito à aprendizagem. Todos estão entendendo isso. E a gente teve um crescimento muito significativo. E quando a gente olha o conjunto dos estados, muitos estados decresceram. Então, é a prova de que aqui no Espírito Santo ocorreu algo diferenciado. O governador, Paulo Artung, também comemorou a conquista e disse que o resultado é fruto do trabalho de todos. Mas é uma obra coletiva, porque envolve 20 mil profissionais aproximadamente, no Estado inteiro. As nossas escolas, os nossos diretores e diretoras, os nossos professores, professoras, professores. Envolve as famílias capixabas, que estão aí valorizando a educação, participando junto com seus filhos. Envolve os jovens que foram avaliados. Então, os estudantes. Quer dizer, é uma obra coletiva que a gente está conseguindo realizar. Realizar.